Neste Dia Internacional do Idoso e Dia Mundial da Música, o vosso posto territorial quis proporcionar uma manhã e uma tarde diferentes aos idosos do concelho de Penafiel e de Paredes. Como é que surgiu a ideia desta iniciativa? Esta iniciativa já é levada a cabo nas várias instituições ao longo do ano, uma vez juntando estes dois dias, o dia do Idoso e o dia da Música, o Comando da GNR do Porto, através do destacamento territorial de Penafiel e da secção de policiamento comunitário, interveio então nesta iniciativa. Nós vimos isto com grande satisfação, porque o nosso objetivo é ter os idosos com satisfação dentro da nossa instituição e nós adoramos música, temos um conjunto musical, inclusive uma senhora de 97 anos que faleceu, implantou na nossa instituição e inclusive que eu faço parte e estou à frente desse conjunto e a música enche-nos a alma e nós tocamos na alma do coração dos nossos idosos com tudo isto. A música tem um estado especial na vida destes idosos, a música faz parte do dia deles, nós tivemos na instituição aulas de música e passamos muito tempo a ouvir música, porque efetivamente é algo que eles nunca esquecem e que faz com que eles revivam muito daquilo que foi o passado deles. O que é que achou desta iniciativa? Uma excelente ideia, eu adoro música, por isso é bem-vindo sempre a estas atividades. Sinto-me muito feliz por estar aqui neste convívio, que eu vivo sozinho, sou viúvo, com muita tristeza e eu confirmo que o Senhor já me levou a minha mulher e agora estão no centro de dia até quando Deus quiser. Após o concerto, são dados sempre alguns conselhos a estes idosos, são distribuídos então panfletos para dar informação aos idosos de umas práticas que possam tomar em caso de furto, em caso de roubo, em caso de situações de estarem em casa ou saírem à rua, que é todo útil para eles. É preciso termos em conta que estamos a falar de uma faixa etária bastante sensível e em que as preocupações têm que ser redobradas. É uma faixa etária com muita experiência, contudo às vezes essa experiência não chega e é preciso salientá-la cada vez mais e cada vez mais informar os mesmos. E para isso é que nós estamos a dar este concerto, para aproximar e também para informar. É importante os idosos serem relembrados e também celebrados. É muito importante, todos vamos ser idosos e portanto é bom que se lembrem que um dia estas pessoas também já foram mais novas, são eles que têm as histórias para nos contar e são eles que muitas das vezes nos ensinam aquilo que vai ser o futuro, portanto é para eles que temos que viver e celebrar como hoje estamos aqui. Aplausos 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 Aplausos